É necessário o agendamento? Como é que vai funcionar a crise? É o mesmo padrão, o mesmo procedimento aqui da fronteira? É com você. Olha Flávio, aqui em Cascavel a Secretaria de Saúde optou por fazer o agendamento prévio das crianças que serão vacinadas nos postos de saúde aqui da cidade. Cascavel recebeu 1.830 doses da vacina para crianças de 5 a 11 anos de idade, mas o agendamento é necessário para garantir a segurança dos pequenos, já que a prioridade agora desse primeiro lote de vacina é para as crianças que possuem algum tipo de doença pré-existente, que já tem alguma comorbidade. Por isso, a Secretaria pede que os pais procurem a sua unidade de saúde do seu bairro com a documentação dos filhos e também com os programas e os documentos médicos que comprovem a doença para fazer o agendamento. Cada unidade vai vacinar exclusivamente 30 crianças por dia. As doses em adultos durante o período de vacinação das crianças, elas não vão ser realizadas. Então, os pais aqui de Cascavel têm esta terça-feira e quarta-feira para fazer o agendamento nos postos. E então, na quinta e sexta, ocorre a vacinação das 8 da manhã às 4 da tarde. Lembrando que é fundamental chegar no horário previsto para fazer a imunização dos pequenos. Flávio? É isso aí. Obrigado, Cris, pelas informações.